Olá pessoal, tudo bem? Mais um quadro Você Sabia aqui na sua IMTV. E hoje a gente vai te dar umas dicas importantes sobre cuidados com os pets agora na estação mais quente do ano, verão. Dicas importantes para você que tem um cãozinho ou gatinho. Acompanhe com a gente! Olha só se não é uma fofura essa Nina! Ela é da raça Bulldog, uma das que mais sofrem com o calor no verão. A Thalita é veterinária e nos dá algumas dicas de como perceber se o nosso bichinho está sofrendo com as altas temperaturas. A gente vai ver a respiração, aquela língua para fora, que a gente fala que é respiração cachorrinho, um pouco mais do que o normal. Em alguns casos, quando está muito superaquecido, a língua pode até ficar roxa por falta de oxigenação. E a gente vê eles muito angustiados mesmo, né? Sempre tomar cuidado para nunca deixar um animal dentro do carro, né? Por menos tempo que for, evitar ao máximo isso, porque o superaquecimento deles é muito rápido e pode levar até o óbito, né? Raças como a da Nina, a Bulldog, sofrem mais no calor por um motivo. São aqueles que tem o focinho um pouco mais curto, diferente do tigreão, né? Geralmente os pugs, os budogs, os shih tzu, né? Como esse focinho um pouco mais curto, acaba dificultando um pouco a troca do calor, né? Então dificulta muito a respiração no verão. Mas alguns cuidados valem para todas as raças, tanto de cães como de gatos. O horário do passeio do animal, né? Nunca ir no horário do sol mais quente, então preferir onde for o lugar mais assombrado também. E cuidar muito com as patinhas, né? Porque o asfalto ainda fica calor muito tempo. Então essa região aqui deles, que são os coxins, né? Ela é uma região muito sensível. Então quando eles tocam ali, pode ter queimaduras bem graves, né? Existe tapete gelado, você pode colocar mais potes dentro de casa. Pode colocar até alguns cubinhos de gelo ou congelar algumas frutas, né? Só não um sorvete que tem muito açúcar, né? Não nada industrializado, né? Então preferir sempre as coisas mais naturais, você pode congelar e administrar para eles, né? Escolher sempre um ponto mais fresco para colocar a casinha, que às vezes no verão, do inverno para o verão, tu pode modificar, né? Um lugar mais assombrado. A veterinária explica que um dos mitos é cortar o pelo dos animais para refrescar os bichinhos. Ela explica que o pelo é a proteção deles contra o contato direto com o sol e que os cães se refrescam por meio da respiração do focinho. Com todos esses cuidados em mente, o seu pet, seja um cão ou um gatinho, vai ter um verão bem mais confortável e feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.